Fala time, como vocês estão? Quando surge, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, é aquilo que eu sempre falo pra vocês, tô na área, se derrubar é pênalti. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre torcedores organizados que encontraram jogadores ou jogador do Palmeiras e fizeram cobranças, é isso mesmo. A gente tem também, olha só, SBT, YouTube e Disney irão transmitir o documentário da Libertadores, show de bola e carta enviada por conselheiros pra falar da política do Palmeiras, é isso mesmo. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, é aquilo que eu falo sempre, fortalece o seu like, a inscrição e o sininho, isso daí me ajuda demais. Também não se esqueçam, rapaziada, produtos do Palmeiras oficiais é na Porcolândia, a maior loja temática do Palmeiras do mundo, porcolândia 1914.com.br. A única loja que faz em 10 vezes, em 10 vezes e tem o cupom de 10% do Carta. Ó, e é o seguinte, se você é membro do canal, você tem 15% de desconto. O patrão ficou louco, literalmente. Tamo junto, família. A loja é de palmeirense pra palmeirense, tá? Isso que é importante. Pessoal, é o seguinte, vamos começar falando pelo documentário. O Palmeiras, ele, a Comembol, né, tá pra lançar o documentário da Libertadores, que a gente ganhou agora, em janeiro, Libertadores 20 barra 21, da temporada, né, que a temporada acabou se estendendo. E o interessante é que ela vai passar em múltiplas plataformas. Eu achei bem legal, só que, assim, da forma que eles fizeram, né, é o seguinte, o SBT, a Disney e também o YouTube, eles vão transmitir, eles vão passar esse documentário pra gente. Um documentário que pega desde o início da Libertadores, aí fala da paralisação e vai embora até o último jogo, a glória eterna do Palmeiras. Um jogo que, inesquecível da nossa vida, principalmente da nossa história recente, né, um jogão, falar a verdade. Que dia, né, que dia. Eram os dias da minha vida que eu queria voltar no tempo, sabia? Sabe aquele dia? Você tem cinco dias na vida pra você voltar, um dos dias seria aquele, pode ter certeza. Que dia gostoso. Porque palmeirense é ótimo, né, pra quem gosta de futebol, é isso, né. Então, eles vão transmitir esse documentário e o principal, né, eles vão passar tudo em plataformas. Informa na internet. Então, o SBT vai passar no YouTube, no canal dele no YouTube, aqui no YouTube, onde ele, o canal de esportes dele, um documentário com quatro capítulos. A Disney, a Disney Plus, a Disney, né, vai colocar naquele canal Star Plus, que eles acabaram de criar, que eu não recomendo assinar, tá, gente? Porque você assina por oito reais a mais, tem na Disney, mas tem um asterisco ali, depois é cobrado o valor cheio. Então, os caras, eles pisaram na bola, arrumaram uma forma de cobrar duas vezes a mesma coisa. Não assinem, vocês vão jogar dinheiro fora. E tem o próprio YouTube que vai transmitir isso daí. Então, a gente vai poder aí assistir, pelo menos assim, gratuitamente, né, tem o próprio YouTube e também no canal do SBT. Aí, vamos aguardar pra ver quando vão, quando eles vão lançar esse documentário e eu tô ansioso pra assistir, que eu gosto. Pessoal, eu tô abrindo um canal lá na roxinha, pra gente pegar esses vídeos e fazer react, tá? Depois eu vou colocar o link aqui pra vocês, eu tô organizando como eu vou montar isso e a gente vai poder, né, falar melhor sobre esses lances, falar de pré-jogo. Então, a gente vai poder fazer tudo lá e eu vou passar pra vocês. Uma forma da gente fazer live com os produtos recortados, né, eu acho que vai ficar bem legal. Agora, também seguindo, rapaziada, a gente tem a politicagem no Palmeiras. A politicagem do Palmeiras, eu sempre falei pra vocês que ela é confusa, ela é complicada, né? É seda, vamos tomar um café? Ela é confusa, ela é complicada, né? Então, é o seguinte, tem um movimento que chama Ocupa a Palestra. Eu já ouvi falar muito desse movimento, né, já são conselheiros, só que é uma oposição, é uma galera ali meio distinta, meio afastada, né? É um movimento que eles têm. Então, aí nesse movimento, o Felipe Giocondo, Luiz Moncal, Marcos Gama, pelo menos na matéria tá falando esses três, eles escreveram uma carta, mandaram pra outros conselheiros do Palmeiras, uma carta aberta, né, onde ele põe os nomes deles, põe quem são o pessoal do movimento. E eles pediram uma coisa muito interessante, eu achei, pelo menos, aonde eles falam que eles querem uma eleição justa, uma eleição clara. Mas o que é isso? É assim, pessoal, como as eleições estão chegando, e antigamente, quando chegavam nessas épocas, a galera que tava competindo ali, eles iam e pagavam jantar, pagavam rodada de pizza, pagavam coisas dentro do clube pra eles, né? Então, adiantava, conseguia aí, ah, eu tô com minha matrícula atrasada, né, o jovem falava. Aí, o cara ia lá e arrumava um jeitinho de zerar essa matrícula. Ah, eu tenho atraso em contas aqui dentro das minhas parcelas que eu pago por mês. Aí, o cara ia lá, ajustava isso, né? A Leila mandava brinde, né, que ela sempre manda. Então, sempre rola isso daí, né? Então, isso daí, a gente sabe, em qualquer modo de política, em qualquer âmbito disso daí, você acaba influenciando o cara a votar em você. Isso daí acaba acontecendo, né? É diferente você dar um brinde ilusório, né? Um brinde ilusório que eu falo é o que? É você mandar uma caneta, é você mandar uma carta falando que tá concorrendo. Isso daí é brinde ilusório. Agora, você ir lá e pagar uma mensalidade, sei lá, hoje a mensalidade de um Palmeiras é uns 150 reais, né? Dependendo do que você comprou lá atrás. Sei lá, 150, 200. Então, você ir lá, eu tô com três mensalidades atrasadas. O cara vai e quita as três, sabe? Então, é muito diferente isso daí. Isso daí acaba influenciando no final ali pro cara poder realmente escolher quem ele quer votar. Então, de um lado a gente tem a Leila e realmente do outro a gente tem a oposição, o Mustafa, né? E o Mustafa, nos anos 90, nos anos 2000, ele fazia muito isso, né? Ele pagava essas contas, ajudava muitos. Daí, historicamente, dentro do Palmeiras, que nunca foi um fator que o pessoal falava que era ilegal, que era errado. Mas é um fator que acaba colocando em prática, realmente, né? A decisão da pessoa na hora de votar. Ela vai falar, hum, o cara lá me ajudou, hein? Que beleza. Então, ah, vou dar meu voto aqui pra ele, que ele é gente boa e dá o X nele. É isso. É só pra isso. E eu achei muito interessante essa carta, porque pede pra ser uma coisa mais justa, mais clara e que vai dar certo. Né? Que tem que funcionar assim. Agora, vamos aguardar pra ver como eles irão agir, né? E esses meses aqui, rapaz, o que vai ter de notícia do Palmeiras, hein? O que vai ter de notícia? Tô até vendo. Agora, pessoal, nossa última notícia, mas também não deixa de ser tão importante, realmente, é uma das mais importantes e interessantes. A gente tem o presidente da TUP. Ele fez um vídeo ontem no seu Facebook, na sua página do Facebook. Ele é muito gente boa. E ele acabou, e ele informou, né? Que ele tava num restaurante, devia ser outback, alguma coisa. Mas, independentemente, devia ser ali aos arredores do Allianz, pode ser Bourbon ou então ali no West Plaza, né? Eu gosto do outback do West Plaza. Eu acho que é maior e vazio. O do Bourbon é muito cheio. Então, ele estava ali e ele falou que encontrou o Gabriel Menino e ele realizou cobranças em cima do Gabriel Menino, né? E uma das coisas que ele fala, assim, em questão de cobrança, né? É interessante. Ele colocou assim, abre aspas. Você, torcedor, ao invés de pedir autógrafo, faça o jogador passar vergonha como estamos passando. Isso daí foi o presidente da TUP que gravou o vídeo na hora que ele tava almoçando que ele encontrou o Gabriel Menino, né? E ele explica no vídeo e ele fala, gente, foi sem violência, sem nada disso, né? Ele falou, mas foram cobranças. Falava, vamos jogar bola, para de ficar, sabe, curtindo aí que não tá acontecendo nada porque os outros torcedores estão cobrando a gente, estão pisando na bola, sabe? Vocês estão pisando na bola, realmente. Então, é uma cobrança interessante, gente. É uma cobrança interessante, né? Eu acho que é assim, vai de cada um, né? Mas o pensamento dele é para os jogadores dizerem que a torcida tá ligada, meu. Que o pessoal tá vendo, realmente, o que tá acontecendo. E questão que muita gente fala, ah, não tem que cobrar, tem que deixar a vida pessoal do cara. Gente, é assim, eu nunca cobrei o jogador, né? Mas são pessoas públicas e estão sujeitos a exposições. E essas exposições acontecem como essa. Faz parte do jogo. Você quer ser jogador de futebol? Você quer ganhar milhões? Você quer ser conhecido? Você quer ganhar dinheiro? Quer ganhar roupas? Quer ganhar marcas? Quer ganhar tudo isso? A cobrança vai acontecer. Vira e mexe, a gente vê o Neymar sendo cobrado até por ator, atriz, né? Que nem aconteceu semana passada. É uma bagunça. Beleza, rapaziada? Então, coloca aqui embaixo a sua opinião. Quero saber disso. Tá certo, tá errado. Tem que cobrar. Vou assistir no SBT. E esse ocupa a palestra que mandou essa carta aberta se eles estão certos. Beleza? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e por ser esse ótimo torcedor. Avante palestra. Se inscreve. Falhou.